Música Eu comecei a engatinar Eu comecei a engatinar Veja como engatinho, papai E ela, que vocêplace com o simbólico da pátria Flávia Saraiva, até 14 anos Música Música Pegou 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 Eita A gente vem da Independência, vem acompanhando o Márcio de Onda, que representa a formação do povo brasileiro. Márcio de Onda. Márcio de Onda. Márcio de Onda. Márcio de Onda.